O programa de hoje, Zuzu vai trazer as atrações desta nossa... Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira e neste programa teremos mais atualizações do Conflito Israel e Ramaz com ela, que é a Aline, a Aline com o canal... Aline direto de Israel. De Yerushalayim, é mamãe, acaba de ter um filho e ela faz o conteúdo que traz repertório sobre tudo lá. Afinal de contas, ela começou como guia e ela sabe toda a história que está acontecendo lá. Ela produz e bomba muito no YouTube, no Aline com Israel. Daqui a pouco ela e também teremos a Procuradora da República, ex-integrante da Operação Lava Jato, mestre em Direito Político e Econômico, autora de dois livros, Entenda o Direito, Emilião e o Mínimo sobre o Direito, que é a Tamea Danelou. Tamea. A Tamea. A Tamea já é um clássico aqui, da Lava Jato, tem informações, amizade com o Sérgio Molho, onde está o Dallagnol e por aí vai. Vai e ela pode explicar um pouco o que está acontecendo com a nossa política, que parece, de novo, tem aquela história e negociações obscuras no Planalto. Do que? Do que que eu posso falar? Basicamente, a troca de ministérios, as relações políticas. Mas o que que ela vai falar? Qual vai ser a pauta? Olha, a pauta é diversa, né? Eu acho que hoje trouxemos ela para alguns assuntos especiais. Você não leu a pauta, viu? Sim, eu ainda não li na página 4, mas eu vou ver a primeira pergunta do Fábio, que ele que escreve aqui. Vamos lá. Quem é que faz a pergunta? Tamea. Estamos aqui. Tamea Danelon. 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 Por que o povo brasileiro tem tanta dificuldade de saber seus direitos e deveres? Bom, mas foi com bastante má vontade. Não, na verdade... Você acha que devia ensinar o mínimo sobre direito nas escolas? Por que, na maioria das vezes, a justiça parece tão lenta? Boas perguntas, senão a 3 vai aquecendo. Como funcionam os três poderes e por que está se metendo um no outro? Isso. Elaboração, votação e criação das CPIs? Quanto à liberdade de expressão, já começamos a viver uma censura? São perguntas bem típicas. Ele pegou a do Moro, que ele fez, e deu um Ctrl-C. É o Berdyr? As quentinhas. As quentinhas. As quentinhas do Berdyr. É que vocês são novos, vocês estão começando agora, mas isso aí foi a pauta que ela pediu para que... E como o Daniel, que é um imprensável e cai da escada... Então nós vamos mudar tudo. Nós vamos mudar toda a pauta. Não vai ser dessa fenda. Então nem a pauta você fez, ela deixou pronta pra você, é isso? Não. Tá certo, tá bom. Mas a resenha ele fez com muito carinho. Não fiz, não. Aí eu fiz com má vontade. Olha o Frei Damião. É, aí pede pra colocar um vídeo que a gente precisa, esses arrombados não têm. Tá inclinado na foto. Muito bem, Zuzi. Vamos lá? Partiu, não? Vamos, logicamente. Então pode rodar a vinheta, porque começa agora. Muito bem, nos modos da Fox News, essa resenha aqui, a gente tem a compilação das notícias e a colaboração dos nossos comentaristas aqui. No caso você é um externo, você comenta muito bem. Acredito eu que você assistiu o jogo da Seleção Brasileira, porque você não tem muito o que fazer na terça-feira à noite. Você sabe que a CBF... Não, terça-feira não tem compromisso. Você sabe que teve uma briga entre torcedores durante o Rio no Argentino? Tem muita gente, a nossa audiência é rotativa, tá? Todo mundo que assistiu essa briga. Mas a gente quer aprofundar por que aconteceu esta briga. Que foi durante o Rio. A briga teve na fazenda. Olha, foi e não podemos mostrar. Então, você ia passar ontem? Por que que não passou? Por que que não pode passar a briga da... Cadê o Delário? O Delário na hora que precisa perguntar sobre os direitos autorais. O bispo que que não pode? Direitos autorais. Piction in picture. Quem falou? O bispo, mano. A Sônia Abrão pode, a gente não. É só a Sônia Abrão que pode. Põe fotos. Não é verdade. Não, não é verdade. Você tá sendo... Vamos passar pra ver? Põe picture in picture. Se derrubar foi o... Se derrubar. O Delário tá bravo. Olha lá, o Delário tá bravo. Uma briga é melhor. Mas você sabe que essa discussão, dessa briga da torcida... Estão ocupando um pouco a CBF. Não, briga boa é da Fazenda. É melhor. Eu vi, eu vi. Mal pautorou. Tem uma senhora lá que quebra uma... Jogou a cadeira. Maravilhoso. É a mulher... É o ex-larelo. A briga lá, ó. A briga. Quebrou o pau, né? Essa pode, essa não que não pode. É, mas tem um questionamento, né? É, mas não pode. Quem foi o gênio que teve a ideia de não separar a torcida? Essa é da FIFA. Não, não é. Essa que dá rolo. É lógico que é. Não é. Nós temos uma compilação de um show de imagens de todos os lados aí. Tem até o Messi. Das brigas. Das brigas. O que aconteceu? Olha lá. Olha o Messi. O Messi fica muito preocupado. Os jogadores da Argentina também, porque tinham familiares lá no meio da torcida. Aí tem o jogador Rafinha. Marquinhas. Isso. Acredito que ele também tá reclamando por causa disso. Tem um jogador da seleção que chama Paulo. Paulo. Paulo não conheço. É o nome assim. É o nome assim. Tocou pra Paulo. Renan Lodi. Mas sabe que... Tem um jogador que chama... É um nome. Só isso. Simplesmente, Paulo. Quem é esse jogador que tem o nome? Não faço ideia. Vamos agora... Faço ideia. O que que é? Colocar na conta do Diego Delari. Fala, Delari. Na minha conta? Pera aí. Pera aí, pera. Atenção. Atenção. Atenção que há uma treta. Por que você não põe na do velho? Porque ele pediu o seu frouxo. Hã? Você coloca os vídeos que sabe que não pode passar. Mas foi o Emílio que falou. Foi o Emílio que pediu. Mas você mandou ontem. E aí? Beleza, agora vai colocar. Pode colocar. Não, não, não. Por que que você não fala? Não, não, não. Não, não, não. Tira, tira. Pira, tira. Tira. Vai lá. Como é que é? Você vai dar uma pavora assim? Apavorou o Daniel no ar, velho. Como é que é? Você sabe que não pode, você pede. Muitas brigas. Quando começou o programa, no começo do ano, a gente teve normas que não pode colocar vídeo de outra emissora. Será? Você faz o quê? Você tenta induzir. Ah, será que pode? Não pode, velho. Não tem nem que mandar. Acabou seu showzinho? Acabou seu show? Acabou seu show? Acabou seu show? A questão é a seguinte, ô trouxão. O que você poderia ter feito era separar em fotos que você é produtor e você faz pessimamente esse trabalho. que se você tivesse não bebido, enchido a cara e jogado pôquer, você falaria, olha, o vídeo não pode passar, eu selecionei as imagens. Coloca a delarine na balada. Coloca o delarine na balada. Chama o delarine na balada. Isso pode? O delarine na balada. Vai lá. Chupando o dedinho e rebolando a puma. Não tenho delarine na balada, põe o Daniel na casa de massagem. Vai lá. Tá certo. Aí, aí. Esse é o nosso profissional que seleciona os vídeos. Chupando a música lá. Chamou de encobertante. Tá certo. Então, assim, quando a gente manda acordar cedo, seis horas da manhã, você tá onde? Voltando da balada, bonitão. Não, você sabe que não pode. Caramba, falou que tem que chamar o produtor da Sônia Abrão, roja. Você deixa ele numa situação complicada. Mais triste ainda é você saber de tudo isso e pedir o vídeo quatro vezes. Falta também de compromisso. Não, então você deveria saber mais sobre o programa. Eu vou saber. Por que eu tenho que saber? Porque se você sabe... Eu não produzi... Diretrizes. Foi falado na primeira reunião do programa em janeiro isso aí. Não, da Fazenda não tinha. Você me desculpa. O Alba e o Espelho agora. Eu acho... Daqui, ó. Eu lembro. Posso falar na reunião sobre isso? Pois não. Eu acho de uma falta de respeito do Daniel falar tudo que ele falou agora sobre o Delari. Porque ele sabe realmente que não pode usar esses vídeos. Eu acho que o Delari... Não, mas o Delari cresceu. Calma, continua a falar. Ele cresceu. Eu acho que o Delari... Você tá meio... Vai diminuir a peça aí, ó. Eu tô falando. Tira essa lombada da tua cabeça e depois você vai falar. E o Delari também. Agora vem ele. Agora vem o Gueré. O Gueré vai tirar. Você chegou agora. Deixa o Gueré agora. O Gueré também. Vai tomar o Gueré também. Vai tomar o Gueré também. Agora é da lição de moral do Gueré. Deixa o Bibis falar aí. O Anão Corcunda agora tá. O Delari também devia ter sido. Olha lá. Esse é o Gueré amoroso. Ele não pode, ó. Fazendo 360 na balada. Ele... Nossa, clima péssimo. E a melhor parte de todas é eu saber que não pode e colocar no roteiro. Sem briga. Bom. Pode ou não pode? Não pode colocar? Então não pode, mas eu ponho no roteiro. Por que a sonha é branco? Exato. Por que você não separou em fotos? Agora vamos falar mais calma. Poderia. A imagem em foto é a mesma coisa que a imagem? Vai ficar bravo? A imagem em foto é legal? Deixa eu te falar. Você pode pôr o áudio com fotos. Você trabalha muito tempo na televisão. Você sabe disso. Hoje em dia o político escuta o áudio. Isso é verdade. Não, é áudio distorcido. Agora o Zé tá achado no YouTube. Tem que defender a verdade. Chama o Helberdir lá. Chama o Helberdir, por favor. Esquentinhas do Helberdir. Vamos entrevistar o Helber. Posso falar? Então tá explicada a situação. Ontem ia passar esse vídeo. Vocês deviam discutir isso nos bastidores. Eu peço desculpa. Então foi uma falha. Peço desculpa para o público. A falha é nossa, eu peço desculpa para o público. Não, é bem triste. Uma música triste para pedir desculpa para o público. É, música de desculpa. Tem que ter música? Por favor. Bom, pessoal. Mas sempre que a gente acerta, eu quero pedir desculpa, não pelo que eu fiz, né? Só pelo que eu tenho feito. E eu acho que eu errei. Quem me conhece sabe. E quem me conhece sabe. E eu acho que eu tenho um pouco de lugar de fala por gostar da Fazenda. E peço perdão. Muito bem. Peço desculpa à Rede Record. A Rede do Crimes. E ao... Desculpa de Delari agora. A família Rickman. A família Rickman. A música triste. Peço desculpa à família Rickman. Família Rickman. Família Rickman. Família Rickman. Desculpa. Você foi ríspido. Tá, desculpa. Eu fui ríspido. Não, não. Não é assim. Desculpa. Uma puta desculpa. Uma má vontade. Cara triste. Cara de choro. Desculpa pela forma que eu falei. Se eu fui grosso ao vivo, eu peço desculpa. Quem me conhece sabe. Eu estava só fazendo o meu trabalho. Boa, Delari. Parecia jogador de futebol. Foi mal. Está, seu Arzoni. As pazes voltaram. É que nem o Hamas e Israel. Boa. Uma cessar fogo. Certo? Muito obrigado. Tudo bem. Agora o público também sabe o que aconteceu. O que mais? Porque também ficam teorias horrorosas. Vamos lá, né? Você sabe o que eu estou falando. Vamos lá, Má Finkano. Você sabe. Não se faça desentendido. Você é bom, amigo. Já acabou a seleção. Já está há anos aqui. Não vai falar da seleção? Da seleção. Já acabou. A seleção, o negócio é o seguinte. Em suma, o que aconteceu. Teve ato de racismo também. De uma torcedora argentina. Que me parece que ela foi presa. Mas por desacato. Mas fala que ela foi racista. E a ideia de juntar as duas torcidas não cai bem. Você sabe que tem a torcida argentina. Que ela é muito violenta. Os Brava. No seu nome, correto? Você sabe? Barra. Barra Brava. Tiago Brava. Enfim. E aí tinha no meio crianças. Aí não foi bem legal. E a seleção também não fez o seu papel. Se é o que eu posso colocar. A seleção está uma porcaria. Mas o menino Rodrigo joga a bola. Tem chão. Não, mas eu estou com o Emílio. Eu estou com o Emílio. Tem jogador lá que nem o Diniz sabe o nome. Tem o Léo Lins. Esse Diniz também é ruim. É ruim. Inventário esse Diniz. O Casagrande cantou a bola. Eu gosto um pouquinho do Diniz. Mas eu gostei da estreia do Léo Lins na seleção brasileira. Luquinha, se você puder. Tem o menino Léo Lins? É, o Léo Lins estreou na seleção brasileira. Não estreou muito bem. Mas... Quem é, Léo Lins? Piadinha? Piadinha. Memes da Linha Lins. Léo Lins estreou. Golzinho, Léo Lins. É muito parecido. Estreou lá na seleção. Fez um bom jogo, mas não ganhamos. Muito bem. Então, dito isso, vamos trabalhar, Dede? Vamos nessa? É impossível. É impossível. Você viu? Falou? Você viu como cresce o peito? Falou bem. Falou bem. Falou bem. Falou bem. Você sabe. Você sabe. Você sabe. É. Brasil. Mostra sua cara. Mostra sua cara, Brasil. Quero ver quem paga. Muito bem. Fazendo coleção de notas. O que é isso? O que mais você tem? Olha só, daqui a pouco a Tamé estará presente aqui e você deve recordar da operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália. Opa. Correto? Claro. Você sabe que a máfia agora está em cana. Depois de três anos, Emílio, a Itália condenou 207 criminosos e concluiu um dos maiores julgamentos contra a máfia de todos os tempos. O Morgadão. Você lembra do Falcone? Opa. Mais de 330 réus foram acusados de participar do grupo Drangueta. Não é isso, Morgadão? Isso aí, Drangueta. Que é a máfia lá do sul, né? É, que já superou. Drangueta. Drangueta. Que já superou Cosa Nostra, que era um clássico aqui, todo mundo conhece. Cosa Nostra, né? Que era a mais poderosa. Mas aí o que acontece? Os juízes, Emílio, pra você ter noção, demoraram mais de uma hora e quarenta minutos para ler todas as condenações por extorsão, tráfico de drogas, roubos. Muita droga, né? Cara, a máfia italiana é uma coisa cultural da Itália, que a gente já sabe, né? Da Sicília, os filmes clássicos. Poderoso chefão. Poderoso chefão. O irlandês, que é um clássico também discorso. O irlandês é da Irlanda. Não. O irlandês não é da Irlanda. Eu acho que estava claro pelo nome. Não, não, não. O irlandês da Irlanda, a Cosa Nostra é da Itália. O irlandês, ele conversa com a máfia italiana também. O Robert De Niro. O jogo do bicho aqui. É um clássico, mas a gente sabe. Tem o jogo do bicho também. Mas eu trouxe essa história também porque o que aconteceu parecido com a Lava Jato foi a Operação Mãos Limpas, que todo mundo foi solto. Os políticos daquela época e a gente já sabe. Mas isso é uma coisa histórica, né? Mas não brinca com a máfia. Você sabe o que acontece quando você desafia a máfia, né? Isso aí. Toma um salve. É, não é? Eu tenho um pouco de receio. Aliás, o nosso querido Roberto Cabrini fez uma grande matéria lá. Eu estava vendo com o Morgadão. Enfim, cada uma. O Cabrini é muito louco, né? Que coisa, hein? Não, ei. Ele vai ficar na vulsa. Não, é para ele ver no personagem. O Cabrini é doido. Eu estou trazendo isso que eu tenho uma grande admiração pelo Roberto. O Roberto, ele fez agora uma matéria na faixa de Gaza. Ganhou um prêmio em relação. É para deixar o buraco, pessoal. Sem o Delário, não faz isso. Você sabe que por falar em buraco, eu trouxe aqui uma nota, né? Que foi uma coisa assim, muito curiosa. Então, a gente falou, que história é essa? É verdade? Foi um furo jornalístico. Que eu peguei do Google Glass. Confesso. Você está impossível. A gente vai pegando aqui as informações. Você sabe que apareceu o Margarido. O Guaré coloca sempre um título. O empresário brasileiro, o Márcio Rodrigues, da Silva, de 44 anos. Você lembra que desapareceu? Durante uma viagem de negócio para a Suíça. Agora ele apareceu. Ele foi encontrado nessa terça-feira. A Ana Lúcia da Silva, esposa do Márcio, disse que o empresário está bem, na medida do possível. E está prestando depoimento à polícia. Porém, a polícia pediu sigilo. Por enquanto, por conta das investigações. Ela também disse que as informações serão repassadas em breve. O mistério continua no ar. Caramba. Vale lembrar o que aconteceu. Esse empresário brasileiro foi para a Suíça. Uma reunião de negócios. De repente, ele desapareceu, mandou uma mensagem esquisita para a mulher e falou, ó, pode ser, reze por mim. O Morgado até salientou, falou, reze por mim, pode ser para fechar o negócio. Mas foi uma coisa esquisita. A polícia da Suíça está investigando. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Quis dão perdido, será ou não? Será que ele foi dar o Miguel? Então, já saiu isso também. Já saiu isso também. Porque, de uma outra questão que eu levantei aí, que ele foi sequestrado e ele conseguiu escapar do cativeiro. História esquisita, né? Então, está meio estranho isso aí. Será que o Sami foi fazer palestra? O cara está de volta aí. O cara inventa as vezes. O Sami está em Manaus. Será que ele foi fazer palestra? E o louco que em Manaus não tem cabra. Ou ele foi na tarde do Siqueirinha. E Manaus tem boca queimada. Isso. Tarde do Siqueirinha. Vamos ver se ele vai trazer... Pois não? Não, nada. Você não vai trazer presente para ver. O que mais? Separei uma exclusiva para você. A gente tem essa discussão climática. Eu vou pedir para o professor Olavo de Carvalho aqui. Eu lavo o meu baralho e vou trazer a informação aqui que você vai gostar. Alô, pessoal. Tudo bom? Isso é muito triste. Não é triste, pô. É porque eu tenho razão. Não, mas é triste. Tenho razão. Você quer que eu faça o albergue? Albergue é mais legal. Vamos lá. Aquecimento global é o isqueirão. Muito obrigado. O John F. Clauser foi um dos vencedores do prêmio Nobel de Física em 2022. O cientista declarou que não há crise climática. Não tem nanomíssel, não tem nada. O Nobel de Física, que nunca publicou um artigo revisado por Paris sobre as mudanças climáticas, ainda apresentou a própria teoria. Segundo ele, Emílio, a temperatura da Terra é determinada principalmente pela cobertura de nuvens, não por emissões de dióxido de carbono, da queima de combustíveis fósseis. Dessa forma, as nuvens têm um efeito líquido de resfriamento no planeta. E, portanto, não há crise climática. Ô dona Marina Silva, vai lá debater com o homem. Emílio, o cara foi esperto e esperou ganhar o prêmio Nobel e sacou. Sacou a agenda, colocou a agenda da turma no saco e esfregou. Falou que não tem nada, é tudo uma besteira e que o homem não influencia em absolutamente nada isso. Agora, cadê o bolos? Cadê a cisterna? Cadê o nanomíssel? Cadê o sol que vai acabar com a internet aqui? É tudo mentira. Agora vai lá e refuta o homem com o artigo. Não vai falar que é nazista, fascista, que isso não é argumento. Agora eu quero ver como é que essa turma da academia vai lidar com isso, ô Daniel. É, bichão. Bom, ele ganhou o prêmio Nobel, chamam ele, obviamente, de negacionista. É, agora... Mas é uma história que a gente sabe do alarmismo que tem nessa história de falar dos fenômenos. Isso aí. Não, a turma gosta do Algor, falar que vai acabar o mundo. Até hoje estamos esperando. Que, inclusive, a última notícia, falam que o planeta aqueceu mais dois graus desde a época da... Sim, aqueceu. Aqueceu, porque é frio, é direto isso. Então, é um fenômeno climático. Cadê o El Ninho? O El Ninho, o que acontece? O Pacífico esquenta. Perfeito. Correto? O Clube... As geleiras derretem. O Pacífico esquenta, o Pacífico tá mais quente. O Clube... Por isso que dá essa bagunça. O Sul chove e no Norte tem a seca. Ele dá uma zoada na bagunça. Zoada total. Ele dá uma zoada. Aí, o que acontece? O Pacífico é muito grande. Pega o Pacífico no mapa mundo. É metade do mundo Pacífico. Como ele tá mais quente, a temperatura do mundo, ela sobe também mais. E o Pacífico, você pode me corrigir. O que é a piada aí? O Clube... Ele tá imitando o Pacífico. O Pacífico? Do Golias. Olha o Gordo Bobo. Ô, Crido, fala pra mão. Olha o tamanho do Pacífico. E o Pacífico é mais gelado. Olha o tamanho do Pacífico. Olha lá, ó. O Pacífico é mais gelado do que o Atlântico. Então, o Pacífico, ele é bem gelado. Aí, o que acontece? Você já teve lá em... Já tive. Já teve lá em Malibu. Você viu como o mar do Malibu é gelado? Bem gelado. Inclusive, do Chile, me acredito. E o Chile também é muito gelado. Tudo é gelado. Aí, ele esquenta. Ele dá essa zoada aí. Aí, fica quente o próprio planeta. Só que aí, pra gente ficar com medo... Agora, tem mais uma pra ficar com medo. Qual que é a próxima? A próxima é... A internet, o calor super é o sol. É o sol. A explosão solar... Ah, o sol vai acabar? Vai acabar com a ilha. Não, não. Vai ter uma explosão solar que vai zoar os GPS e a internet. E a gente vai ficar muito zoado. Muito perdido. Mas isso é o ano que vem. Ah, tá. Dá tempo ainda, então. É isso aí. E as queimadas continuam, né? As queimadas continuam. Não acabaram, né? Não. A turma que protestou muito lá no passado desapareceu de uma forma bem esquisita. A turma sumiu. Ricardo sumiu. Não, esses caras aí não falam mais absolutamente nada. Daqui a pouco teremos a querida Aline em Israel e a gente vai abordar esse assunto aqui. A guerra teve um cessar-fogo ainda. É, você sabe que teve uma trégua provisória. A gente vai abordar com ela esse assunto nessa terça-feira. Cinco dias. Exato. Foi um acordo segundo o qual os 50 israelenses serão libertos em grupos durante um cessar-fogo temporário de quatro dias. Mas, resumidamente, bom, de novo, é uma história dos reféns. Essa é uma campanha internacional de Israel para libertar os reféns. E esse é o acordo de cessar-fogo mesmo. Porque o Hamas tá lá. Eles vão fazer agora de três pra um. O Hamas matar o neto do chefão lá. Serão libertos nessa fase 150 pessoas. O Hamas já tá meio zoado. Tá bem zoado. Tá. Tá perdendo a força. Isso. Né? Mas, Aline, eu vou deixar pra ela aprofundar esse assunto que ela fala com mais categoria. Claro. Porque ela tá lá e ela é mamãe. Ela é mamãe. Aliás, parabéns pra ela conhecer ela grávida. E o marido dela, se eu não me engano, ainda tá no exército. Exatamente. Mas isso é daqui a pouquinho. Perfeitamente. Eu só... Você já... Ela tá esperando lá. Mas, daqui a pouco, ela entra. Aliás, ela é uma ótima profissional. Gosto muito dela. Estive com ela lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu que a comissão do Senado aprovou o projeto realmente pra taxar os super ricos? Sim, claro. Foi aprovado agora. Sam e Dana. Sam e Dana não estão aqui, mas é só de antemão. Eu tô trazendo aqui. É os super ricos e os super pobres. Exato. Os super pobres já são taxados. Sim. Xopi, isso. Caramba. Os super pobres e os super ricos. Não sobra absolutamente ninguém. Amigo, é todo mundo taxado. Não, eles não estão deixando um fora. Tá todo mundo. É internet, é Xopi, é rico, é pobre. É todo mundo. Olha lá. É isso aí. Nós vamos pagar a conta lá. Vai ser cara a conta. Você viu que o Lula falou que ele quer mais ministério. Ah, tá. Mas pra quê? Ele tá fazendo homenagens também o Lula. Sim, sim. Deu a medalha pra Janssen. Deu pra Janssen. Deu pra todo mundo. É, todo mundo ganhando medalha de... Turma de Israel não foi muito convidada. Não é que paga. Muito bem. Presta homenagem. Vamos para a rua ou você tem mais alguma coisa? Eu teria do Datena, mas se ele quiser fazer e se você achar coerente. Mas eu acho que... Pode fazer. Você quer, Datena? Então vai, vem aí. Vai lá. Põe na tela aí, Luquinha. Pacífico. O TikToker Mizzy do Reino Unido foi condenado a 18 semanas de detenção em uma instituição para jovens e fratores. O TikToker foi preso por ignorar uma ordem judicial contra suas pegadinhas, velho. Elas consistem em invadir a casa de família junto com os amigos. É uma ideia de diria que o cara entra do nada na casa da pessoa, assusta os familiares, as crianças, os cachorros. E o juiz, no caso, o Battlebone, criticou aí o influencer, tá certo? Durante sua fana do julgamento. E ele abriu aspas aí, ó. Pra ser franco, suas pegadinhas não são engraçadas. Tá de brincadeira, hein, velho. Ele entra na casa das pessoas? Ele entra lá. Ele entra na casa dos outros. Tá cara escroto. Taca a mão na cara de um vagabundo desse, entrou na minha casa, vai sair jogado pela janela, velho. Pra que isso? Ele entra e sai. Ó, o cara boloso. Quem é esse sujeito aí na terra? Olha lá, ó. Ele entra na casa do cidadão, invade a casa do cara, você não sabe o que tá acontecendo. Finge ser um assalto. Simplesmente entra e você não sabe se é assalto, o que que é, se é maluco, o que que tá acontecendo aí. Aí toma três tiros no peito. Aí fala, a culpa é do sistema. Aí a culpa é do Bolsonaro. Teve cara que já morreu, né, fazendo pegadinha. Não sei, velho. Tem história, né? Então você falou, tá falado aí, ó, foi preso. Foi preso aí, fazendo brincadeira. Vai fazer gracinha. Agora vai invadir a cela do pessoal na cadeia. Vai lá. Do Mutombo. Ela fez uma graça, né? Fez uma graça, foi ali fazer uma graça.